Bom dia a todos, para quem está nos assistindo por videoconferência, para quem está na URL. Quero agradecer o convite da Coordenaria Geral da Biblioteca e dizer que é um enorme prazer poder compartilhar com vocês. Espero atender as expectativas e contribuir de alguma forma para o conhecimento sobre o Orkid com a rede, compartilhar com a rede o que eu aprendi. Eu espero de coração poder ajudar a todos. Bom, então, Orkid. O que é o Orkid? Ele é o identificador aberto para pesquisadores e contribuintes. A pronúncia correta. Aqui em Botucatu, não sei aí, os professores falam Orcid. Eu acho que é a forma mais caipira que eu conheço. É, mas é mesmo. Não sei lá, mas no interior o pessoal fala Orcid. Então, a pronúncia correta, pelo que eu ouvi nos vídeos que eu aprendi com a Sueli, é Orkid. Vamos imaginar que tem um acento aí no O. Alguns ouvidos que eu ouvi também falam Orkid. A gente vai votar pelo Orkid, porque foi o que eu mais ouvi nas apresentações que eu assisti. Então, o que é a Orkid? É uma organização sem fins lucrativas, lucrativos, sediados nos Estados Unidos. Ela foi criada por organizações preocupadas em disseminar a pesquisa no mundo, e de uma forma bem fácil. Então, o que ela fornece? Ela fornece gratuitamente o identificador digital persistente. Gratuitamente para o pesquisador, porque as instituições pagam para poder usar o Orkid. E ela é persistente porque esse número vai acompanhar o pesquisador para o resto da sua vida acadêmica. Então, ele não muda. E ele é composto por 16 dígitos numéricos. Então, ele fica com essa carinha. O Orkid está para o autor, assim como o DOI, está para os documentos digitais. Então, ele é o identificador digital único. Gente, se vocês acharem que eu estou indo rápido, precisa que retome, vocês vão me falando, porque às vezes a gente perde um pouco aí a noção. Por favor, vocês vão me falando. Por que é que os professores nos perguntam, mas por que eu preciso ter mais um ID, se eu já tenho o Research ID, se eu tenho o Scopus ID, se eu tenho o Lattes? Por que eu preciso ter mais um ID? Porque eu preciso criar o meu currículo no Orkid. Porque ele tem a missão de integrar os diversos sistemas. Então, ele permite a importação e a exportação de toda a produção científica do pesquisador. E isso facilita muito a vida. Quem já adota o Orkid hoje? As universidades, associações e institutos. O Crossref, que é quem atribui o DOI aos antigos. Vários periódicos solicitam no momento da submissão. Em 2018, em maio, o CNPq assinou um consórcio lá com o Orkid. Então, a previsão é de que várias revistas, ou todas as revistas nacionais, também solicitem o Orkid na hora da submissão. A maioria dos internacionais já solicita. Hoje, é uma exigência da Capes para a inscrição de programas, pedidos de bolsas, financiamentos. Então, não tem mais como. Eles exigem o número do Orkid. E agora, eles exigem que o Orkid, claro, esteja preenchido. O que acontecia? Na hora da submissão, de pedido de bolsa ou de projeto, o pesquisador criava o Orkid dele, mas não alimentava. Então, ele só ficava com o número. E quando você clica lá no número, é bem... Eu acho que até fica chato, porque aí está só o nome, mas não tem informação nenhuma daquele pesquisador. Então, hoje, a Capes exige que esteja preenchido o currículo dele. Então, quais são os benefícios para o pesquisador? Ele diferencia o autor, então, eliminando homônimos, transliteração de nomes. Então, ele diminui a ambiguidade, né? Então, é uma forma de não... Por exemplo, gente que tem muitos nomes iguais, muitos homônimos, de cair a citação para o outro autor. Então, isso já minimiza. Ele permite que as instituições, editoras e agências de fomento acompanhem a produção científica do pesquisador, facilitando, assim, a identificação nacional e internacional. Essa é a grande vantagem do Orbit, porque ele é um currículo internacional e contribui para a visibilidade das publicações, facilitando as citações. Porque a necessidade zero do pesquisador é ser lido e ser citado. Então, quando ele tem menos trabalho operacional, ele já tem o currículo dele pronto, sobra mais tempo para ele fazer pesquisa. Então, essas são as grandes vantagens para ele. Para a Unesp. Então, permite que a Unesp integre dados de toda a produção científica, sempre com a aprovação do pesquisador, que a gente vai mostrar como é que isso é feito, se ele já não aprovou, como é que ele deve fazer para aprovar. Fortalece a capacidade de vincular todos os dados do Orbit como repositório com outras bases de dados. E a gente sabe que a Unesp perdia muito ranking, porque as citações não vinham para a gente. Então, vai facilitar a identificação dos trabalhos dos autores da Unesp, aumentando, assim, a visibilidade da instituição. O que aconteceu, então? Por que a Unesp assinou o Orkid? Porque ela percebeu que a gente não sabia quem eram os nossos autores. Então, quando ela foi fazer a coleta automática, ela percebeu isso e ela precisava criar a base de autores da Unesp. Então, em 2015, nós fomos a primeira instituição brasileira a se tornar membro do Orkid. Se não me engano, depois foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o NICAMP e depois a USP. Mas nós fomos os primeiros. E como é que é feito esse fluxo de integração? Se eu estiver errado, a Fernanda pode até me corrigir. Então, o repositório, ele coleta os dados das diversas bases, mas o autor precisa ir lá no site da Unesp, www.unesp.br.org. Ele vai fazer o cadastro e autorizar a Unesp para que as informações sejam enviadas do repositório para o Orkid e o Orkid integrar com as outras bases de dados. E repetindo, a Unesp só consegue alimentar o Orkid do pesquisador se houver autorização. Eu conversei com o Vitor em março. Ele me disse que hoje, em março, nós tínhamos 3.053 contas vinculadas, ou seja, que os pesquisadores autorizaram a Unesp, e até agora, 905 contas verificadas. Ou seja, está sendo feito com os docentes, começou o teste com os docentes. Então, toda a publicação do docente, depois que ele autoriza, que cai no repositório ou em outras bases de dados, já é migrada lá para o Orkid e aparece a Unesp como fonte dessa informação. E a gente vai ver isso mais adiante também. Mas são poucos ainda, viu, gente? A gente precisa fazer uma campanha para que os pesquisadores autorizem, façam adesão, criem o Orkid e alimente, tá bom? Então, primeira coisa, vamos verificar se a Unesp já alimentou seu Orkid. Será que todo mundo tem Orkid? Aí, todo mundo tem? Alguém não tem? Não? Bauru, não estou vendo direito, parece que tem alguém que falou que não. Tem? Todo mundo tem em Bauru? Aqui em Bauru, nessa sala, tem dois com e dois sem. Tá, mas então eu vou ensinar depois como criar, tá bom? Mas como a gente está falando de autorizar, autorizar, autorizar o Nesp, eu preferi colocar essa tela. Ou a gente cria e a gente... Bom, quem criar já vai criar nos modos certos e já vai autorizar o Nesp, tá bom? Mas para nós que não sabemos se temos ou não essa autorização. Por favor, façam o login lá no Orkid, quem ainda não fez. Então é... Acho que eu esqueci o www.orkid.org. Quem trouxe o computador, a gente vai fazer na prática, viu gente? Faça o login. Tá logado, Lú? É, Mel? Não. Tá. Você tem um. Tá. Tá lá. Aí, em configurações da conta, organizações confiáveis, lá abaixo da tela, vocês vão ver... Um minutinho, só um instantinho, deixa a gente acabar de entrar. Tá. Pode ser? Claro, isso que eu falei, vai me dando o tom para eu poder acompanhar vocês. Tá, só um minutinho então. Claro, claro. Vou achar o Orkid aqui. Eu errei ali, é www.orkid.org. Achar o Orkid aqui, se eu não sei onde ele tá. Tá bom. É tanta senha, né? Pois é. Ai, ai, ai. Vou achar aqui, peraí. E agora? Pô, nossa. Vou entrar pela senha. Essa apresentação ficará disponível na página da biblioteca, em www.biblioteca.btu.nesco.br, em manuais, tá? Vocês podem baixar, usar na biblioteca de vocês, fiquem à vontade. Essa última ainda não tá, porque ontem eu fiz algumas alterações, mas segunda-feira ela já vai tá. Então, se vocês perderem algum momento, ficarem em dúvida, vocês podem retomar, baixar o manual e aí verificar. Olá, eu tô tentando verificar se a Unesco tá autorizada ou não. Em que aba do Orkid que ela fica? Vocês fazem o login, cliquem em configurações da conta. Lá em cima. Certo. Aí você vai descendo a tela, aqui ó, configurações da conta aqui. Aí você vai descendo, tem configurações da conta, organizações confiáveis. Aí, o nome da Unesp, tá vendo? Precisa aparecer aqui, ó. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Em organizações confiáveis. Então, eu tô aparecendo aqui no nosso site. O meu ainda não tá, eu vou precisar... Eu vou, então eu vou pra próxima tela. Pra vincular o Orkid ao repositório, acessem repositório.nesco.br barra autores barra orkid barra registro que tá aí na tela. Se não, quem já tá alugado, provavelmente vá direto lá e vocês só vão ter que dar um autorizar. Mas quem não tiver alugado, tem que entrar e aí autorizar o e-mail. Pra quem não encontrou o nome da Unesp, este é o caminho. Depositório.nesco.br barra autores barra orkid barra registro Darcila. Oi. É, no caso, o Orkid consegue importar os arquivos nossos do Lattes e poder alimentar, ou a gente tem que fazer esse manual? Não, eu vou chegar lá. No começo, todo mundo achava... Todo mundo achava que isso iria acontecer. Mas, infelizmente, não há conexão com o Lattes. Tem gente pesquisando de uma forma, dizem que é possível, talvez seja possível, passar do Lattes pro algum gerenciador de referência, e aí o gerenciador de referência, se ele transformar em Bibitech, dá pra mandar pro Orkid, que é o formato que o Orkid lê. Então, se alguém descobrir isso, conta pra gente. Porque eu tentei e não consegui. Então, é uma notícia bem desagradável, porque os pesquisadores também achavam isso, que ele conversasse lá com o Lattes. Mas daí, como ele puxa da maioria das bases de dados, vai faltar pouca coisa pra trazer do Lattes. E outra coisa que eu falo, o Orkid, ele é bem atual. Então, as pessoas lá fora não estão muito preocupadas se você participou de congressos, se você foi banca, o que importa, são as publicações. Ele é bem mais clean que o Lattes, ele é bem mais fácil. Então, você indica as suas publicações. Então, o que eu falo? O pesquisador tem que avaliar. É importante pra ele? Não estou dizendo que é certo ou errado não colocar tudo. É importante pra ele? ele consegue fazer essa conexão manualmente e inserir os trabalhos dele. Mas ele precisa ver, ele vai colocar coisa de 30 anos, né, lá atrás, da carreira dele, do começo. O que é importante? Porque um currículo, ele precisa ser clean, ele precisa ser atual. Ninguém vai ficar olhando lá atrás. Se o pesquisador acha que ele quer, ele quer por tudo, ele fica à vontade. Porque as coisas, os artigos todos, praticamente, vão migrar pra cá. Um ou outro, se não tiver na internet, é que não vem pra cá. mas se não vem, precisa ter essa avaliação no pesquisador, entendeu? Ficou claro? Ficou sim, obrigado. Mas é uma grande decepção. Todo mundo achava que ele fosse conversar com o lápis. Mas eu vou dar algumas dicas pra tentar amenizar isso, tá bom? Deu certo? Quem tava tentando entrar na conta... Deu, só que eu perdi toda a explicação. Deu? Deu, só que eu perdi toda a explicação. Não, vou voltar. Fica tranquila. Então, vou... Só uma dúvida. Claro. Eu não vou acompanhar com o computador esse processo todo. Tem como eu pegar essa apresentação que a senhora tá mostrando e depois mandar por e-mail pra gente? Mando, posso mandar pro e-mail da rede. Mas segunda-feira também vai estar na página da biblioteca. Como eu disse, www.biblioteca.btu.nesco.br em manuais. Vai estar lá na íntegra, vocês podem baixar e usar na biblioteca de vocês. Mas eu mando também, chegando hoje na biblioteca, eu já mando pro e-mail da rede. Pode ser? Pode ser, obrigado. E aqui, como eu fiz algumas alterações, até hoje cedo, eu acabei fazendo algumas pequenas alterações. Eu não disponibilizei. Tem lá o manual, mas mudou muita coisa, principalmente depois que o Research ID mudou pro Publux, que eu já tive que fazer essa semana a atualização. Podemos continuar? Então, pra quem não acompanhou, fez o acesso lá no Orkid, clica lá em cima. Aqui, ó, configurações da conta. em organizações confiáveis, precisa ter o nome da Unesp. Se não tiver, é porque vocês não autorizaram a Unesp a alimentar o Orkid de vocês. Então, onde a gente vai fazer isso? Nesse endereço do repositório institucional. Repositório.unesp.br barra autores barra orkid barra registro. Como eu disse, pra quem tá logado, provavelmente a hora que vocês entrarem aqui, ele já, aí vocês já estão logados, ele vai aparecer essa tela, precisa autorizar, pra que a Unesp se torne uma organização confiável, e aí vai aparecer a informação de que o seu cadastro foi concluído. Fazendo isso, você já está autorizado a Unesp. Porque, como eu disse, muitos pesquisadores, na hora da necessidade, na hora da submissão de algum trabalho, criou o Orkid ali, né, e foi no endereço do geral lá, orkid.org, orkid.org. Mas, quando a gente faz o cadastro direto no site da Unesp, automaticamente a gente já vai autorizar a Unesp. Tá? Eu vou continuar, então, qualquer coisa que vocês me chamam. Então, pra quem não tem o cadastro, acessem www.unesp.br barra orkid. Clique em registre-se, vai ter bem grande assim, registre-se, ele vai abrir essa telinha, clique novamente em registre-se para o Orkid ID. Tá? Preencham os campos, eu vou dar uns minutinhos pra quem precisa fazer isso. Colocando nome, sobrenome, sempre o acesso do Orkid é pelo e-mail ou pelo número Orkid. Mas, como a gente sempre guarda mais e-mail, o acesso é o e-mail. Então, coloque o e-mail que vocês queiram aí, pra acessar. Repita o e-mail, crie uma senha, ela tem alguns caracteres, precisa ter oito caracteres ou mais, e conter pelo menos um número e um desses caracteres especiais, arroba, hashtag, asterisco, alguma coisa assim, tá bom? Senão, ela não cria. Pelo menos era assim, acho que não mudou nada. Então, uma senha de pelo menos oito caracteres ou mais. Feito isso, ele vai pedir pra você definir a privacidade. Uma coisa interessante no Orkid é que a gente consegue definir a privacidade pra cada elemento. Por exemplo, eu coloquei um artigo lá, porque eu já tô alimentando o meu Orkid, eu quero colocar pra eu não esquecer. Mas esse artigo ainda não foi publicado, então, de repente, eu não quero que as pessoas vejam ainda. Eu vou colocar ele lá e naquele elemento eu vou colocar como privado. E aí, a hora que eu liberar, as pessoas vão ver. Ou eu vou clicar em limitado. Quando eu clico em limitado, só as pessoas confiáveis é que podem ver e eu vou explicar depois quem são as pessoas confiáveis. No caso do currículo todo, a minha dica é que fique público. Porque se você tem um currículo internacional e não ficar público não é interessante porque as pessoas não vão poder ver o seu currículo. Então, eu sugiro que deixem público e depois, se vocês quiserem, vocês definem a privacidade pra cada elemento. Tô digitando minha biografia, mas ainda não tá pronta. Então, eu vou deixar privada e a hora que eu terminar eu coloco público. Então, aí eu escolho pra cada elemento. Mas o currículo, como um todo, o ideal é que ele fique público. tá bom? Aceite e marque os termos de uso e clique em registrar. Feito isso, ele vai pedir pra você autorizar. Aí já, como a gente entrou pelo endereço da Unesp, você já vai autorizar a Unesp a alimentar seu Orkid. E ele vai dar a informação do que o cadastro foi concluído, fazendo vínculo já com a Unesp. Vocês precisam agora ir no e-mail que vocês cadastraram pra clicar no link e validar. Porque senão, vocês não conseguem ir adiante. Vocês vão tentar modificar e não vai conseguir. tá? Então, vão lá no e-mail e validem o link do Orkid. Então, vão lá no e-mail, se não validar, e dá uma olhada se não foi pro spam, que às vezes vai pro spam. ao final, o Orkid, ele pode dizer do risco da duplicidade do nosso registro. Então, se vocês não têm cadastro no Orkid, cliquem em Yes, I have the end ID, mas se vocês, ou se não for vocês, cliquem em nenhum desses sou eu, e vão estar pro registro. Porque já teve pesquisador que duplicou o currículo, inclusive a tela seguinte é pra isso, pra excluir registro duplicado, porque já teve essa demanda aqui, tá bom? Então, pode ser que isso aconteça na unidade de vocês, por isso que eu tive o cuidado de colocar a tela pra quando há duplicidade. Porque ele não prestou atenção nisso, e aí ele duplicou o registro dele, quando ele clica nenhum desses sou eu, e aí ele duplica, ele cria um novo número pra ele. Então, aqui, a gente não vai entrar em detalhes, mas essa tela fica pra vocês, se algum pesquisador pedir pra excluir, esse é o caminho, lá por configurações da conta, tá? E aí ele vai dizer que sim, que ele quer realmente remover. E uma coisa super interessante é que se ele tinha dois cadastros e pediu pra excluir, ele não perde aquele cadastro anterior, mas ele vai ser direcionado pro registro atual dele. Então, ele é removido, mas não é descontinuado, desculpa, ele é descontinuado, mas ele aponta pro registro atual, se alguém clicar, que ele não some lá do Orchid, naquele registro que foi excluído do pesquisador. Então, já teve um monte de gente que veio aqui com a gente pra pedir informação de como excluir Orchid duplicado. Agora, uma coisa interessante, existem várias formas de fazer login, tá? Da gente vincular as nossas contas com o Orchid. Existia muita dúvida aí, porque as pessoas achavam que quando elas clicavam em conta da instituição, elas já estavam autorizando o Nesp, tá bom? Então, quais são as formas de logar, de entrar na conta Orchid? A conta pessoal, que como eu disse lá na frente, o Orchid, ele é gratuito pro pesquisador, então essa conta é dele, se ele mudar de instituição, se ele sair, é dele, ele leva com ele, tá? Não é uma conta da instituição, então ele entra pela conta dele e uma coisa legal, dá pra escolher o idioma, eu resolvi por aqui, que era onde aparecia, que dá preferência dele, tá bom? Então, com a conta pessoal, ele digita o e-mail que ele criou, a senha dele, ponto. Conta da instituição, que é aqui que havia uma grande confusão. Quando as pessoas clicavam em conta da instituição, elas achavam que estavam autorizando o Nesp, mas não é, é lá no link do repositório. Então, se vocês quiserem, entrar com a conta da Unesp, porque tem gente que esquece, é muita senha, senha pra lembrar a senha, dá pra vincular a conta da Unesp com o Orkid, e quando for entrar, fala, não, vou entrar sempre com a conta da Unesp, então dá pra vincular. Ele vai clicar em conta da instituição, digita o nome da instituição, no nosso caso, a Unesp, e continua. Vai aparecer algumas telas de aceite, ele vai inserir o e-mail e senha Unesp, né, e vai liberar os atributos e vai aceitar. Aí, ele precisa colocar a senha pessoal dele aqui, dá pra entrar com a conta do Face, vocês já tentaram fazer alguma compra, e, ah, você quer entrar com a conta do Facebook? Então, se a pessoa acha que a senha do Facebook é mais fácil, ela vincula a conta do Facebook, tá bom? Fica aqui, depois, se vocês quiserem fazer isso. Dá pra entrar com a conta do Gmail também, só que, como eu disse, vocês precisam fazer esses passos pra vincular, tá, pra que elas fiquem lá. Quando eu faço isso, lá em Configurações, quando eu clico em Configurações da Conta, entrar em Contas, aparecem as contas que eu vinculei com o meu Orkid, então eu posso entrar com a minha conta da Unesp, do Facebook ou do meu Gmail. A qualquer momento, eu posso revogar essa permissão, eu desvinculo a minha conta, eu não quero mais entrar com o Facebook porque eu esqueci, perdi a senha, eu posso revogar e eu desvinculo essa conta. Então, que fique claro, são formas de fazer login, tá? Pra isso, eu preciso vincular as minhas contas com o Orkid, senão eu vou entrar com a minha conta pessoal sempre. Agora, tudo que eu for falar, é sobre configurações da conta, tá bom? Então, cliquem lá em cima, vocês já estão logados, cliquem em configurações da conta. E aí, eu posso editar preferências de e-mail, contato, idioma, mudar a senha, entre outras coisas. Aqui também, eu consigo remover o meu Orkid duplicado. A gente não vai fazer só agora, né? Organizações confiáveis. Lá na tela de configurações da conta, como eu tinha dito lá na frente, vão aparecer as organizações confiáveis. Quem acabou de fazer o cadastro vai perceber que a Unesp já aparece aí. Então, o que acontece? Quando eu vou submeter trabalhos para alguma revista ou alguma organização membro do Orkid, eles podem solicitar permissão para interagir com o meu ID. Vocês podem ficar tranquilos, vocês podem autorizar, que são normalmente instituições confiáveis, instituições conhecidas. E eles vão interagir, ou seja, cada vez que cair uma publicação minha lá naquela revista, ele já automaticamente é para mandar para o Orkid, porque eu já autorizei. Quando eu faço isso, todas as instituições que eu autorizei, ela vai aparecer em configurações da conta. No decorrer da capacitação, a gente vai autorizar várias instituições, várias organizações membros, e elas vão aparecer aqui em organizações confiáveis. Tranquilo? Podemos? Eu tenho uma pergunta, porque eu cadastrei, e aí eu pedi, sai uma mensagem que ou é o e-mail ou a minha senha está incorreta. Aí eu pedi para, coloquei como se eu tivesse esquecido a senha, e aí vem a mensagem para eu cadastrar um outro e-mail sem ser da Unesp? No meu e-mail? Tenta cadastrar outro, pode ser que tenha dado erro, mas você tinha se cadastrado com o e-mail da Unesp? Aham. Tenta cadastrar com o outro, ou não é o e-mail da Unesp, você não está lembrando, tenta colocar um outro e-mail seu, porque de todo jeito ele vai remeter você para o seu registro. Mas eu não posso ficar usando da Unesp mesmo? Talvez você tenha que fazer aquilo que eu falei de vincular depois as contas. E aí como é que vincula? Não sei. Eu mostrei, aí depois você dá uma olhada nos slides que eu vou mandar para o e-mail, tá bom? Ah, tá. Obrigada. Tá bom? Então tenta cadastrar com o outro e-mail, pode estar dando algum erro, essas coisas operacionais tem hora que é bem complicado. Não é muito padrão acontecer isso. Mas então faz o que eles estão pedindo, cadastre o outro e-mail agora e depois você vincula com a conta da Unesp e pode entrar com a conta da Unesp também. Tá bom? Tá. Bom, indivíduos confiáveis. Esse é um grande ganho que o Arquid traz, porque como nós sabemos, os pesquisadores pediam no LATS que outras pessoas alimentassem para eles. Então secretária, alunos, sei lá, alguém que pudesse fazer isso para ele. Mas ele dava a senha dele para essas pessoas. Então se acontecer alguma coisa, era de responsabilidade dele. Então ele dava a senha dele para as pessoas. Aqui não. Nós podemos indicar pessoas para gerenciar o nosso Arquid. Então, chamamos elas de indivíduos confiáveis. Para isso, a gente clica lá em configurações da conta, indivíduos confiáveis, a gente digita o nome, o ID ou o e-mail da pessoa. Detalhe, a pessoa não precisa ser pesquisador, mas ela precisa ter um Arquid. Então se vocês querem com um amigo, ou namorada, sei lá, alguém, gerencie o Arquid de vocês, alimente o Arquid de vocês, elas precisam ter um Arquid também. Então elas criam o Arquid delas e aí vocês autorizam elas a gerenciar. E aí vocês procuram essa pessoa e adicionam elas no Arquid de vocês. Por exemplo, a Luciana e a Marlucia me deram essa autorização, então eu sou uma pessoa confiável dela. Para saber quais são as contas que eu posso gerenciar, eu clico em Gerenciar Conta Proxy e eu vou na conta das pessoas. Então eu clico lá na Luciana, eu faço todas as alterações necessárias, tá? E vai tudo para a conta dela. Então eu entro lá nos copos, faço toda a integração dos dados, vai para a conta da Luciana. Então ela me deu essa autorização. Aí eu quero voltar para o meu currículo, eu clico em reverter para mim e volto lá para o meu currículo. Então eu posso ter 10, 20 pesquisadores ali que eu gerencie, porque isso acontece muito com secretários do departamento, eles alimentam os currículos dos pesquisadores. Então ele tem como gerenciar essas contas. E aí, o que eu falei, é interessante porque ela está logando com a conta dela, não com a senha do pesquisador. Eu posso a qualquer momento revogar essas permissões. Então eu não quero mais que aquela organização acesse o meu órgão, eu excluo, eu clico na lixeira e excluo. Eu não quero mais que aquela pessoa gerencie meu órgão, eu excluo. Por exemplo, o secretário mudou de departamento, terminei com o namorado, não quero mais, dá para revogar. Então tudo que eu faço no Orkid não é definitivo, eu posso alterar depois. Às vezes, ah, esse eu erro, estou com medo de colocar alguma coisa assim. Dá para revogar. Agora em adicionar informações, então nós vamos falar tudo que está lá em meu registro Orkid. É aqui que a gente coloca as informações, nós colocamos as nossas informações. Uma das coisas, aliás, a segunda coisa mais importante no Orkid, que é a primeira, é claro, criar o registro Orkid e a segunda é indicar as variações do nome. Então, também conhecido como, o pesquisador precisa, antes de qualquer coisa, ele precisa indicar todas as formas do nome dele, como ele já foi citado ou indexado. Porque só assim o Orkid vai buscar lá nas bases integradas ou nos outros identificadores às publicações. Se ele não fizer isso, pode ser que na hora de fazer, de varrer as bases de dados, ele não pegue algum artigo por conta da variação do nome dele não reconhecer. Então, antes de mais nada, eles vão ter que entrar em meu registro Orkid, clicar no lápis, também conhecido como, e adicionar todas as variações do nome dele. Como é que ele vai fazer isso? Ele escreve a primeira vez e vai clicando no maisinho. Se vocês quiserem fazer um só para poder fazer um teste e depois, com o tempo, vocês vão lá e alimentam todas as outras formas do nome. Não esqueçam de salvar, porque se você sair e não salvar, você perde tudo que você fez. Então, dá para pôr quantos nomes quiser. Eu não sei se ele diferencia maiúscula e minúscula, então, eu sou famosa aqui porque eu falo pegue pelo excesso, mas é o caso. Põe todas as variações que vocês acham que já foram citados um dia ou que vocês podem estar indexados em alguma base de dados. Tá bom? Tem dúvida? Com vírgula, com ponto, coloque todas as variações porque não tem limite aqui de campos. Tá? E aí salva as alterações. Então, isso é bem importante, viu, pessoal? salva. Então, quais são as demais informações que eu consigo editar? País, sempre clicando no lápis, palavras-chave, websites, e-mail. Essas outras ID, outros ID que ele traz, ele vai aparecer automaticamente. Quando a gente autoriza uma organização membro do ORC de alimentar o nosso registro, ele vai aparecer aqui automaticamente. Vocês vão perceber isso depois. Tá? Então, não é a gente que edita. Outra coisa bem importante. Nós precisamos colocar as palavras-chave em português e em inglês. Claro que se preferir só em inglês. Porque o ORC de ele é internacional e o único jeito de acharem a gente para ser coautor, por exemplo, que trabalha com um tipo de pesquisa, quer saber no mundo quem trabalha com aquilo. Como é que eu vou achar essas pessoas? É pela palavra-chave, pelas palavras-chave, chave ou pelo nome do autor. Então, é preciso colocar as palavras-chave também em inglês para que a gente seja encontrado, né? Porque as revistas também podem procurar, os editores podem procurar avaliadores. Então, é o único jeito de encontrarem a gente. Do mesmo jeito lá do, também conhecido como, clica em meu registro ORCID. Desculpa. editar palavra-chave, palavra-chave, pautão S, digite a palavra e vai clicando no maisinho quantas palavras vocês quiserem e salva a alteração. De repente, eu acho que ciência da informação merece mais destaque no meu currículo. Eu posso classificar isso. Quando eu clico na setinha, essa palavra sobe, tá? Ou se eu quero descer, então eu posso mudar, eu vou digitando e depois eu posso mudar a ordem das palavras conforme me for interessante, me for importante. Então, eu classifico isso depois aqui nas setinhas ao lado. Se eu quiser depois também excluir, eu posso. Como eu disse, a privacidade de cada elemento desse, eu posso configurar aqui para público, só as pessoas confiáveis ou privado, tá bom? Então, é cada elemento, eu indico cada elemento. Então, não esquecer de salvar as alterações. Adicionar biografia. Então, eu vou clicar lá em cima, ele fica bem, eu acho que ele fica tão escondidinho, fica bem lá em cima mesmo, logo abaixo da barra de ferramenta dele, tem a biografia. Então, clique em editar biografia e coloque a biografia em português e em inglês também. Uma dica, como a gente já faz isso lá no Lattes, é copiar lá do Currículo Lattes e salvar aqui, tá? Para não ficar perdendo tempo, ah, vou ter que digitar e tal. Quem não tem, digita a biografia aqui. E depois, pedir para alguém, que o meu já não está traduzido legal nisso, fazer uma tradução legal disso ou você mesmo e colocar a sua biografia em inglês também, tá bom? E salvar para que apareça. Agora, uma coisa... Eu sei onde está essa dicionária, naquela... Onde que está aqui? Onde? Em barro. Ah, então, isso que eu falo, ele fica bem escondidinho. Deixa eu entrar lá no... Aqui, quer ver? Então, é meu registro Orchid. Bem aqui, gente, bem escondidinho mesmo, aí em cima. Depois dessa barra de ferramenta toda, ele fica escondido aqui. Então, vocês veem aqui, editar biografia, se quiser copiar lá do... Do laço aqui, né? E depois não esquecer de salvar. Então, aqui é uma coisa importante. Nós vamos adicionar os nossos empregos e educação. O legal é a gente colocar o nome da instituição patronizada. Eu tentei descobrir como é que foi cadastrado lá no Orchid, porque quando a gente clica, aparece vários nomes da universidade. Então, eu prefiro seguir o nome padronizado. Então, nós vamos usar o nome da instituição padronizada. E a gente segue a resolução de 2016, que foi a última. Se o Nesco publicar uma outra, aí a gente segue a nova. Mas como é que tem que ser, então? Universidade Estadual Paulista, entre parênteses, Unesp, vírgula, a unidade, o nome da faculdade ou instituto, vírgula, o campus, que é a cidade. Aqui os nossos exemplos, que é a capacitação aqui, eu coloquei os nossos exemplos. Mas todos os nomes padronizados, se vocês quiserem pegar, estão aí nesse link da resolução da Unesp, de 88, resolução da Unesp 89. Me perguntam, ah, mas não tem que colocar o nome da instituição em inglês? português. Então, pelo que eu ouvi, o ideal, de outras universidades até, é que a gente coloque o nome da nossa instituição em português, para que ela se consolide, tá? Porque que nem, eu chamo da Isla aqui ou em qualquer lugar do mundo. Então, Universidade Estadual Paulista, Unesp, aqui em qualquer lugar. Tem periódicos, na hora da submissão, eles pedem para a gente colocar o nome da universidade em inglês. Tudo bem, mas aqui nós vamos colocar em português. Quando você entra no link da, do diário, que é o link do diário oficial, da resolução, tem lá o inglês também. Mas nós vamos colocar em português. Então, como é que nós vamos fazer isso? Lá, é, adicionar emprego, né, e-mail registro ORCID, lá em cima, adicionar emprego. Aqui a gente tem que fazer a conexão manualmente. Então, clique em fazer a conexão manualmente, e preencha os campos. Quando eu vou, se eu escrever Universidade Estadual Paulista, ele vai abrir uma série de nomes, se você clicar, pode ser que você escolha um nome que não está padronizado. Então, digite mesmo, tá? E depois clica em qualquer lugar, por exemplo, em departamento, para que ele fique aquilo que você digitou. Porque se você tira o mouse simplesmente, ele assume os nomes que estão lá. e aí, como a gente conversou, eu liguei lá para a reitoria, para a pro-reitoria de graduação, fui falando com as pessoas, a gente optou, então, por usar o nome padronizado. E aí, o que tem asterisco aqui de preenchimento obrigatório, tá bom? Não precisa ficar, ficar se preocupando, porque também, de repente, se ele preenche um monte de campo lá no currículo, ele fica bem clean, ele aparece o nome da onde você trabalha, o departamento só. Lá no currículo, ele não fica aparecendo todas essas telas, não. Então, é só o que tem asterisco que é de preenchimento obrigatório. E aí, vocês vão adicionando a lista. Se alguém quer fazer, ou depois faz, a gente segue adiante. Eu quero uma pergunta. Claro. Eu fui disserir a Unesp, né? Aí tem, a Unesp, o meu cidade está na lista, julho de mês que está no vídeo. Aí, lista, Araraquá, Jabuticabal, mas não tem outro para tudo. Então, mais um motivo, é preferível a gente digitar, então, Dessa forma aqui, eu acho que é melhor, porque quando a gente não digita, ele assume essas formas que já estão, não sei como, quem cadastrou lá no Orkid. Deve ter sido alguém quando assinou o contrato com o Orkid que deu os novos lá. Porque mesmo que a gente digite a nossa universidade, não ficou salvo. Deveria ter ficado. Você não tem que colocar só o nome da universidade? Daí você tem que colocar a unidade. Debaixo? Cidade. O Botucatu não vai ali embaixo ao invés de ser lá em cima? Não, porque, por exemplo, não tem assim, Universidade Federal de São Carlos, Araras, que tem faculdades que apesar de elas assumirem o nome de uma cidade, a cidade onde elas estão é outra. Entendeu? Então é aqui. Então vai nesse campo em cima? Vai. Vai no primeiro. E se eu quiser deixar só a Universidade Estadual Paulista hoje em dia? Sim, pode deixar. Mas lá na resolução, pode deixar, pode deixar mesmo. Eu vou deixar só por isso aqui. Mas coloque assim, Universidade Estadual Paulista, entre parênteses, Unesp, e aí o nome da faculdade de vocês. Porque esse nome aqui da cidade, na verdade, agora que eu estou me atentando, eu tenho que colocar, é o campus. Campus de Botucatu, desculpa. É o campus de Botucatu. Então, como eu citei, a Universidade Federal de São Carlos, né? São Carlos, então Araras, ou então os outros campos. Então é o campus. Pelo menos a normativa lá. Eu estava notando que tem Universidade Estadual Paulista, aí tem o campus Bauru, aí tem depois também a Universidade Estadual Paulista, campus Bauru e a faculdade de engenharia, tudo separado. Não seria mais fácil ter uma nomenclatura só do que ter um milhão de nomenclaturas? Eu também acho, mas eu entendi. Eu conversei com o Vitor para entender como é que foi na assinatura do contrato com o Orbit, quais foram os nomes que a Unesp deu para eles, qual foi a forma que a Unesp deu. Eu acho que tinha que ter colocado só a Universidade Estadual Paulista, né? E aí as pessoas preencheriam a faculdade, o campus, né? Mas eu não sei como foi passar. Desculpa, eu não entendi. Tem a opção do departamento para preencher, então se deixa só a Unesp e depois eu vou lá ocupar o departamento e tudo mais, seria mais fácil. Também, também. Porque não vai dar certo isso daí, vai ficar muito fora. Você vai arrancar a parte com a Unesp só, parte com a Unesp para o Bauru, parte com a Unesp para o Bauru, aí tem a FEB, tem a FAAC, que você não vai conseguir manter um padrão disso daí, que é o que está tentando. Então, a gente está tentando, eu estou tentando, usando essa resolução aqui, porque eu não sei como é que foi lançado para lá, entendeu? O Darcila. Oi? O Darcila. O Darcila. Aqui é o Fábio Dracena, aqui é o Fábio Dracena, e aí tem o professor Reis também que eu ia falar, mas, gente, infelizmente, assim, não dá para atender todas as peculiaridades, mas a gente tem que seguir essa resolução por conta do problema que a Unesp está tendo no impacto das suas publicações que não estão sendo contadas para a Unesp, tá? Então, assim, peguem, baixem essa resolução e lá tem especificado como deve ser citado. Essa parte aí você tem que colocar, seja em português ou em inglês que tem na resolução. Aí o Reis tem até uma pergunta aqui que é bem interessante. Fala aí, Reis. Desculpa aí. Então, a gente estava discutindo, já que o OrcID, ele é uma plataforma internacional e a ciência, ela fala em inglês. Como é que a gente vai colocar a identificação em português se a gente tem uma nomenclatura oficial em inglês e, para a gente poder ser visto de uma forma internacional? Então, eu considero que o exemplo, ele poderia ser em inglês. não, fiquem à vontade. Lá na resolução, eu não lembro se a forma em inglês tem entre parênteses o Nesp, porque quando eu liguei para discutir isso, o que é a forma melhor, o que me disseram que é importante é que tenha o Nesp entre parênteses ou não parênteses, tenha o Nesp. Se for o nome em inglês, mas tiver o Nesp, aí as publicações vão para o Nesp. Nessa resolução aí, ela tem sim, ela tem o inglês e em todas as versões, tanto em português quanto em inglês, de cada campus, tem entre parênteses o Nesp, porque o Nesp tem que aparecer. Tem que aparecer o Nesp, isso que foi me dito, tem que aparecer o Nesp. A gente fala de colocar em português, mas se você, concordo, professor, então coloque em inglês, mas desde que apareça a sigla Nesp, para não ter problema na hora das publicações caírem para a gente, a gente perder de novo e não é que como vinha acontecendo. Então, é isso que o Fábio falou, precisa estar padronizado. Lá no drop-down tem várias formas. Então, como eu estou capacitando, a minha ideia é fazer do jeito certo. Do jeito certo é seguir o que está na resolução, que é o nome da instituição padronizada padronizada e o nome da instituição padronizada é Universidade Estadual Paulista Nesp. Seja em português ou em inglês, precisa conter. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos fazer direito, inclusive, quando a gente ensina os nossos pesquisadores também, para que eles citem a universidade de forma padronizada. Então, é isso, digitem Universidade Estadual Paulista, entre parênteses Nesp. Aí, dá para pôr o departamento lá do lado, dá para pôr a cidade, né? Aí, no padrão está falando para a gente colocar o nome da unidade, da faculdade, do instituto, e aí eu trago alguns exemplos e, como eu disse, lá na resolução tem todas as formas para as faculdades que vocês estarão lá na resolução. Tá bom? Alguma dúvida? Mas é isso que o Fábio falou. Obrigada, Fábio, como eu estou aqui o pensamento. Então, é isso, adicionar emprego, fazer conexão, colocar o nome da instituição padronizada, digitem, para que ele não assuma as formas que estão aí, porque eu não sei se elas estão certas. Digitem o nome da instituição, cliquem aqui fora do campo, quando vocês cliquem em qualquer lugar fora, aí ela deixa você assumir o que você digitou, senão ela assume as formas que estão lá. Aí, coloquem a cidade, que é obrigatória, o Estado, não, o Estado ou o País é obrigatório, o resto não é obrigatório, tá? Se vocês tiverem uma URL, coloquem, e adicionar lista. Adicionar educação e qualificação, a mesma coisa, coloque o nome da universidade de forma padronizada. Então, em educação, eu vou colocar tudo que é de ensino superior, então, minha graduação, meu título de mestrado, doutorado, pós-doc, e etc. Em qualificação, são os cursos que eu fiz e que podem ser importantes, que são importantes para mim e eu quero colocar aqui. Então, qualquer programa de capacitação, treinamento que eu tenha feito, eu vou colocar em adicionar a qualificação. Vou preencher os dados, né, lembrando de onde tem asterisco, é obrigatório, e vou adicionar a lista. Eu posso colocar quantos cursos ou capacitações que eu fizer. Aqui, esse é um negócio que me deu trabalho essa semana porque ele apareceu há pouco tempo no Ordem e eu pedi ajuda para um professor de inglês, né, professor da Sula, né, Sula, Tarsis, que me ajudou para a gente chegar numa tradução mais perto aí. Então, cargos de convidados, né, então, quando a pessoa, ela tem vínculo na instituição, mas ela não tem vínculo empregatício, como a gente, sem emprego, que a gente trabalha, sem emprego, sem empregatício. Então, se ele é um precisador de convidados, se ele é um professor emérito, ele vai colocar nessa aba essa posição dele. E, agora, se ele recebeu algum prêmio ou um reconhecimento, ou um troféu, uma medalha, qualquer coisa assim, ele vai colocar em distinções. Então, essas foram as melhores traduções que a gente conseguiu para esses termos. Então, é aqui que o professor ou o pesquisador vai colocar os cargos dele que não tem vínculo empregatício. Tá? Então, ele vai preencher os dados e vai adicionar a lista. Aqui, Membership and Service. Aqui, ele vai colocar se ele for associado de algum lugar ou, então, se ele é voluntário, sabe? Se ele doa dinheiro, se ele ajuda alguma instituição e ele quer colocar aqui, ele vai colocar em serviços e se ele for membro, ele vai colocar em associados. Do mesmo jeito, vai clicar em adicionar serviço ou adicionar associados e vai colocar a instituição a qual ele pertence ou ele é associado. Por exemplo, nós somos da UCRB, o Instituto Regional de Bioteconomia. Se a gente quiser, a gente pode colocar aqui em associação. Nós somos um associado. Aliás, se a gente for, né? Não é, né? No conselho, a gente não é associado. A gente é associado tem associação de bibliotecários, né? Falei que coisa errada. Se alguém for lá da associação bibliotecária, você pode colocar aqui. Financiamento. Existem duas formas de adicionar financiamento. Uma é pesquisar e conectar e a outra é fazer a conexão manualmente. Então, a gente vai clicar em adicionar financiamentos e vai escolher. E pesquisar e conectar tem uma ferramenta chamada Uber Wizard que faz isso automaticamente. Então, vai clicar em adicionar financiamento pesquisar e conectar e clicar na ferramenta aqui embaixo Uber Wizard. Vai ter que autorizar. Quando a gente autoriza, vai aparecer lá em organizações confiáveis. Eu digito o meu nome e o meu sobrenome e o meu nome se eu tiver algum financiamento vai aparecer eu vou marcar e vou pedir para enviar para o meu órgão. Ah, o professor vai falar ah, mas eu tenho financiamento lá com a CAPS, com a FAPESP e não está aparecendo. Eu não sei porque não aparece como é que essa ferramenta funciona então ele vai precisar colocar fazer a conexão manual. Ou então porque ele criou agora e esse financiamento já era antes ela não conseguiu buscar isso aí a gente não consegue saber muito bem o que acontece por detrás da programação da base. Mas normalmente eles recuperam aqui aí eles marcam os financiamentos e pede para mandar para o órgão e automaticamente vai aparecer lá. Se isso não aconteceu e é importante para ele esse financiamento ele vai adicionar manualmente. Então do mesmo jeito ele vai clicar em adicionar financiamento fazer a conexão manualmente. Vai abrir essa tela ele coloca o número da bolsa do financiamento de novo o que tem que ser isso é obrigatório e aí vai lá para o órgão dele e os financiamentos que ele tem. Então o órgão ele conecta pesquisa e pesquisador então pessoas que desenvolvem linhas de pesquisa similar a você podem ser encontradas na plataforma. Como é que eu acho essas pessoas? É lá em cima deixa eu voltar lá porque é bem escondidinho também aqui em cima ó tá vendo? Eu digito o nome da pessoa se eu coloco entre aspas eu filtro porque se eu deixo não coloco aspas ele traz um montão de pessoas. Então eu clico aqui e dou um enter ele vai aparecer o pesquisador e quando eu clico no link eu vou lá para o currículo dela então eu posso ler tudo sobre essa pessoa né? então uma é pelo nome da pessoa ou também então do que eu li dizia que se eu colocasse aqui a palavra-chave eu também acharia mas eu fiz uma pesquisa ontem com uma professora sobre ouvido e aí em inglês apareceu algumas pessoas que tinham o sobrenome e não aparecia a palavra-chave então o ideal é que a gente vá em busca avançada e aí quando eu coloco aqui em palavra-chave vou procurar ele dá para mim as pessoas que trabalham com a mesma linha de pesquisa que eu se eu quiser entrar em contato pedir para que ela seja minha parceira fazer um estudo muito dentro eu consigo por palavra-chave identificar os pesquisadores do mundo que trabalham com o mesmo assunto que eu eu posso também procurar pelo nome dela ou se eu souber eu posso procurar pelo número do registro ORCID dela bom só para todas as alterações que são feitas no ORCID ele vai mandar para a caixa de entrada tá bom então dá para saber quem a gente autorizou o que a gente alterou ele vai mandando aqui para a caixa de entrada que fica lá em cima isso é muito legal é gerar um código que arponde para o seu ID como é que eu faço isso? assim é bem os professores ficam encantados é uma coisa bem moderna o QR Code é um código multidimensional que é possível ler pelo celular então eu coloco a câmera do meu celular na frente do QR Code e ele vai para o pesquisador e então como é que eu uso isso depois? eu posso aí lá na frente eu vou falar onde vocês devem colocar então aqui vamos nos ater a como gerar para eu ter um QR Code para o meu ID eu vou clicar em obtenha um QR Code aqui tá? automaticamente ele vai abrir essa tela vai abrir essa tela criar o QR Code e automaticamente ele aparece essa figura aqui eu posso salvar ele no meu computador para usar depois no meu computador de e-mail nos postes dos contratos que eu vou onde eu quiser ou toda vez que eu voltar no QR Code e clicar aqui ele vai abrir o mesmo QR Code tá bom? então o que eu criei para mim o que eu tenho que é meu vai ser sempre o mesmo o que eu não salvei mas eu quero para colocar o meu computador eu volto aqui e eu clico e ele abre o QR Code para mim vocês querem fazer? que é bem legal então por favor clica e obtenha o QR Code para o seu ID clica em criar o QR Code ele vai aparecer para autorizar aí vocês pegam o celular de vocês a câmera do celular e coloquem na frente para vocês verem muito legal alguns celulares precisam que baixem principalmente o iPhone precisa baixar um programinha que lê Air Code mas o a maioria deve ter que baixar se o celular for mais antigo pode ser que não consiga ler porque o meu olho por exemplo ele não lê tem dia que ele lê tem dia que ele não lê é meio fundamental então cliquem para vocês coloquem no celular é muito legal aí ele já vai abrir o link quando você clica você já vê o currículo da pessoa então pensou você está lá no congresso em vez de você ficar escrevendo a sua biografia lá no pôster você coloca o seu QR Code a pessoa chega na frente do seu painel lá na sua apresentação e coloca o celular dela ele vê todos os seus ricos suas publicações então dá uma grande visibilidade para o pesquisador como o LATES não dá para migrar as informações do LATES para o ORCID a solução encontrada foi colocar o número o endereço do ORCID no final do texto inicial do currículo LATES então as pessoas vão logar lá no LATES em dados gerais texto inicial do currículo LATES você coloca o número ORCID e como eu disse é uma forma de identificação então você identifica lá no seu LATES que você tem um ORCID e aí a pessoa com esse ORCID ela localiza você tá bom? então é um jeito que foi encontrado para colocar porque antes era uma ferramenta que aparecia se eu não tivesse feito o da Lu eu ia dizer que era mentira mas depois eu fiz o da Lu fui fazer o meu e já não deu mais certo né Lu? mas é assim que dá para resolver lá no LATES e no ORCID é bem mais legal vocês vão fazer o login lá no LATES pega lá o endereço que ele cria vai em meu registro ORCID editar o website cola o endereço e salva o que vai acontecer? toda vez que alguém tiver no seu ORCID ela clica no LATES e ela encontra você então é o único jeito de que os dois conversem tá? colocando o link do LATES no ORCID e colocando o endereço do ORCID lá no LATES tá bom? é um jeito que é o único jeito que dá para fazer com que se identifique uma coisa no outro tranquilo? bom agora né o mais esperado é adicionar os trabalhos no ORCID porque e outra a gente tem que vincular tá? autorizar as outras bases de dados ou identificadores porque senão o repositório não consegue puxar a produção científica das outras bases de dados então a gente vai fazer isso e existem várias formas de adicionar trabalho pesquisar e conectar conectar BBTEX fazer a conexão manualmente adicionar esse archive aí que eu não sei pronunciar direito o DOI ou o número do PUMIMED então como a gente vai fazer? primeira coisa a gente vai fazer o pesquisar e conectar que é importar das bases integradas que é o jeito mais fácil e mais legal então a gente vai clicar nas bases de dados como para fazer a conexão com o Crossref clique em lá trabalhos adicionar trabalhos pesquisar e conectar escolha o Crossref nessa lista aqui clique em nele ele está bem aqui tá tá acompanhando tá isso então é ó trabalhos adicionar trabalho pesquisar e conectar escolha a base Crossref quando vocês fazem isso aparece para vocês autorizar vocês autorizam e assim quando a gente começou dar a capacitação os professores quase tiveram um infarto porque aparecia um número gigante de artigos recuperados registros recuperados mas aí depois de muito teste muito tal fazer de vários professores eu descobri que a gente vai nós vamos identificar nossos trabalhos em apenas 10 páginas ou seja o pesquisador vai ter que olhar no máximo 10 registros então o que vocês vão fazer identifique os trabalhos de vocês vai ter que olhar individualmente não tem jeito clique em adicionar to orkid tá yes quando vocês fazem isso aqui vai mudar a configuração já vai dizer que está lá no orkid e o Crossref não alimenta automaticamente o orkid então o que eu falo para o pesquisador mesmo essas bases integradas vale a pena o professor de vez em quando o pesquisador de vez em quando voltar para dar uma olhada se tudo que é dele está no orkid e dar uma atualizada porque o currículo é dele a preocupação é dele então ele precisa cuidar do currículo dele depois que a gente faz isso vocês vão olhar até a décima página vocês chegaram na décima vocês vão ver que mesmo dando next dando next ela não vai adiante tá vocês vão ver que tem uma barrinha tem gente que o nome não é tão comum que aparece menos na Marluz por exemplo apareceram sete páginas mas se a pessoa tem um nome como Antônio Vieira da Silva vai aparecer só Antônio Vieira vai aparecer Antônio da Silva vai aparecer todos os Silvas ele o Crossref ele não é muito inteligente eu tentei filtrar aqui tentei colocar aspas no nome do pesquisador pra ver se ele filtrava só por aquele pesquisador mas não adianta vai ter que perder um tempinho de olhar até o final das páginas do tanto de páginas que aparecer então vai olhar no máximo sem registro pra ver o que é dele achou que é dele clica adicionar to Orkid quando aparece assim é porque já tá lá no Orkid então não tá visível mais aqui porque em algum momento já foi lá pro Orkid na hora que ele tá revendo ele já tinha mandado então já aparece já que não tá visível porque já tá lá então clica em Yes aí volta lá no Orkid e dá um F5 que ele já atualiza na hora todas as publicações do Crossref estarão lá no seu currículo Orkid gente o Crossref são os artigos que tem DOI tá bom que vão estar aqui agora como atualizar via ResearchID já na na plataforma Publons que mudou no dia 17 mas eu já atualizei pra que a gente ensine é fazer na nova plataforma do mesmo jeito clicar lá em trabalhos adicionar trabalho pesquisar e conectar clique no ResearchID aí ele vai pedir pra fazer o login como mudou agora pro Publons a pessoa tá fazendo isso agora ele vai dar várias telas aí vai dar continue 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 tá até que chegar nessa última aqui da lista de publicação do Publons e toda publicação do pesquisador que tava no ResearchID vieram aqui pro Publons ele não perdeu nada tá bom que isso já é uma pergunta que eles tão fazendo pra gente então dá esses comandos faz o login com e-mail e senha do ResearchID o e-mail que a pessoa já tinha cadastrado você lembra a sua? do ResearchID você tinha? tem? pessoal a outra coisa se o pesquisador não tiver o ResearchID né que ah mas eu tenho que fazer ele vai fazer se ele for remeter submeter o trabalho dele pra algum lugar pra alguma bolsa que esteja pedindo porque eu volto a repetir se vocês tiverem aliás acho que aqui eu não falei mas se vocês tiverem que atualizar alguma coisa hoje oriente atualizar o Orchid porque como o Orchid ele migra pro Publons e vice-versa então é melhor atualizar o Orchid e depois dar um comando pra mandar tudo aqui pro Publons tá mas se ele não tiver não há necessidade de criar tá bom mas se tiver que alimentar hoje é o Orchid que é o que estão pedindo então pra eu passar toda a minha publicação do Publons pro Orchid eu vou clicar em permissões lá embaixo da tela aqui ó permissões eu vou clicar aqui pra eu dar a permissão pros meus trabalhos irem lá pro Orchid ele vai pedir pra eu autorizar então vai aparecer lá em pessoas confiáveis depois o Publons eu autorizo aí eu clico exportar a publicação para o Orchid essa tela aqui eu não tenho bem certeza tinha hora que eu clicava e dava certo tinha hora que não então cliquem nela porque é tudo muito novo aqui no Publons ainda e depois cliquem em salvar as alterações que foram feitas tá quando a gente faz isso vai lá no Orchid dá um F5 os trabalhos que estavam lá no Publons terão que estar aqui eu atendi um professor e a gente não tava conseguindo de jeito nenhum fizemos todos os passos e como eu tava testando já deve ter alguma coisa errada o que que eu fiz com ele eu removi a permissão e fiz tudo de novo aí deu certo então esse eu passo pra migrar as publicações do Publons pro Orchid tá aqui eu vou mandar do User Cedip é do Orchid pro User Cedip tá certo então aqui é do User Cedip pro Orchid como é que eu vou fazer isso então minhas publicações estão aqui tem alguma que não tá lá no Orchid eu vou clicar em My Records aqui né Publication importar as publicações aqui se a pessoa quiser alimentar o Publons dela ela pode fazer isso colocando ela pode carregar pelo DOI ela pode carregar no arquivo Bibitec que o Orchid também lê mas aqui a gente vai fazer a importação do Orchid então clica aqui tá importar minhas publicações para o Orchid e aí eles vão se alimentar o Orchid e o Research ID são os únicos que se autoalimentam tá bom alguma dúvida vocês querem que voltem porque é novo o Publons eu também apanhei a semana aí pra poder realizar então é meu registro o Orchid lá embaixo trabalhos vocês clicam em adicionar trabalho pesquisar e conectar para poder conectar com o Research ID que é uma base integrada o Research ID tá ele vai abrir essa tela nova do Publons porque agora os currículos estão aqui no Publons você clica em logar né fazer o login do Research ID no Publons posso andar? vai aparecer um monte de continue quando for a primeira vez que a pessoa está entrando porque ele está pedindo autorização para migrar para essa nova interface tá então dê as autorizações devidas aí coloque o e-mail e senha muita gente não lembra então ele deixa recuperar a senha vocês clicam aqui ele vai mandar um e-mail lá para um e-mail não um link né de para você cadastrar uma nova senha lá no e-mail que muita gente não lembra então a pessoa recupera a senha dela lá daí ela entra no Research ID tá não é para mudar nada toda a publicação do pesquisador que estava é para continuar aí no Publons não é para ele ter perdido nada ele ficou com uma interface bem legal aparece logo de cara já aparece essas métricas aqui ó com o índice H do pesquisador sabe então ele ficou bem bem interessante essa interface mas a pedido eu vou a pedido eu vou estudar então fez o login tá aí do lado esquerdo aqui da tela lá no final clica em permissões permissões clica de novo nessa permissão para o Orchid para os trabalhos do Orchid autoriza o Research ID o Publons a interagir com o seu Orchid aí vai aparecer uma tela ela tá lá para baixo viu gente desçam a a barra de ferramenta ela tá lá embaixo clique em exportar publicação para o Orchid exportar as publicações agora e salva isso quando vocês fazem isso ele já dá essa mensagem dizendo que as suas publicações já migraram e como eu disse do professor tava dando erro mas aí ele dava uma taginha vermelha de erro aí a solução que eu encontrei foi remover desculpa a permissão e fazer de novo então como ela ainda tá migrando para o Publons pode ser que tenha algumas dificuldades de conexão tem hora que dá certo tem hora que não então eu apanhei essa semana aí pode ser que ainda eles modifiquem porque como tá migrando pode ser que apareça alguma novidade aí mas em suma é aí que faz a exportação para o Orchid professora pensando em gerar métrica gerar resultados de quantidade de publicações por campos ou na Unesco no contexto geral é importante por exemplo você criar também o Research ID ou apenas o Orchid já sobre essa necessidade então o Orchid eu não sei se ele vai fazer isso no futuro ele não aparece a métrica ele deveria já que ele conecta com o Research ID que é da Web of Science com os copos que são as bases que também dão o Google Acadêmico que são os que dão as métricas que traz o número do índice H eu não sei porque ainda o Orchid não traz um relatório igual a esse por exemplo dos artigos que a pessoa tem já que ela conversa com as bases das vezes que esses artigos foram citados nas bases integradas e traz um índice H de repente até fazendo uma média porque dá diferença do índice H do acadêmico com os demais com a Web of Science e com as copos dele fazer isso e trazer uma médica lá o índice H do autor então o Orchid não faz isso ainda então pode ser que no futuro isso aconteça então se o professor quer ter o índice H dele do Research ID que agora é Publons ele precisa criar um currículo para ele lá daí eu posso estudar isso de como que cria né ensinar a criar vou fazer um curso rápido de como criar de como alimentar e ele deixa como eu falei ele deixa alimentar não só pelo importando do Orchid então por exemplo a pessoa acabou de criar o Publons dela o Research ID dela ela pode importar do Orchid se ela já alimentou o Orchid dela ela manda para cá ela pode colocar as publicações dela que tem um DOI aqui ou elas podem importar nesse formato que traz lá dos gerenciadores de referência até o Bibitec que dá para que eu vou mostrar para vocês que traz do Google Acadêmico então ela alimenta muito facilmente hoje o Research ID usando essas ferramentas mas como eu disse eu preciso estudar e aí eu trago para vocês se for interessante para a rede tá bom? Claro No Publons eu tenho 22 publicações já colocadas e só tem 4 no Orchid não sei por que apesar de ter feito esse processo ele não importa Então foi o que eu falei aconteceu com o professor que eu estava atendendo a gente ficou uma manhã inteira tentando passar as publicações dele do Publons para o Orchid então é um problema na ferramenta que eu acho que ela ainda está migrando porque esse é o caminho então o que eu sugiro para você é que você venha aqui remova essa permissão você deu um F5 lá no Orchid? já removi já fiz de novo eu removi fiz de novo é um problema com a plataforma Publons porque este é o caminho eu testei fiz com os professores e então o problema na plataforma tenta mais tarde então e aí como eu vou mandar a apresentação você refaz pode ser? tá ok obrigada 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 a você então gente esse problema está acontecendo mesmo por isso que eu até estou trazendo essa minha experiência porque aconteceu com o nosso professor aqui aí ela está dizendo que removeu e não está dando certo deve ser um problema lá porque esse é o caminho tenta fazer outras vezes e ver o que vai acontecendo bom então aí quando você dá um F5 você já vai verificar as publicações uma outra coisa também veja se não existiam duas fontes para aquele registro porque ele não duplica se a sua publicação estava indexada na Scopus e estava lá no Publons ele vai trazer assim fonte duas aí você tem que clicar em cima da fonte para abrir assim ó tá que nem essa daqui ó esse artigo ele foi ele veio da Scopus a Unesp alimentou essa informação e ele estava lá no Publons então ele não duplica o registro ele só coloca as várias fontes que esse artigo tem então clique também em cima da fonte se tiver alguma fonte que tem dois ou mais aí pode ser que ele esteja escondidinho também viu então na verdade os meus só tem duas do Scopus e o Crossref que eu fiz esse processo que a gente fez no Crossref o Bronze ele não funcionou nada então é um problema mesmo da do Publons por causa disso dele que está atualizando depois vocês tentam novamente tá então tem que dar um F5 por isso que eu fiz questão e ele tem que aparecer no Orkid se não apareceu porque não deu certo a integração aí pra gente fazer o contrário a gente consegue mandar lá do a gente consegue mandar aqui do Research ID pro Orkid também então a gente vai clicar onde? aqui em publicações embaixo de daqui do do My Records publicações importar publicações aí ele vai abrir essa telinha que deve também estar lá um pouco mais abaixo aí clica importar para o Orkid importar minha publicação para o Orkid quando eu faço isso ele também vai aparecer essa essa taginha verde dizendo que que deu certo se por algum motivo não der tem que tentar fazer novamente até que aconteça mas esse é o caminho agora como atualizar ali a Scopes do mesmo jeito lá em meu registro Orkid clicar em trabalhos adicionar trabalho pesquisar conectar clicar lá nas bases integradas nos Scopes autorizar para que ela possa fazer a integração com o Orkid seleciona o perfil do autor aqui pode ser que apareça se o professor tiver um nome muito comum vai aparecer uma lista de nomes aqui ele precisa olhar que às vezes tem mais de um registro e marcar tá os nomes dele então vai aparecer o nome do pesquisador a sub-área dele e aonde ele está a afiliação dele e a cidade e tal então ele vai olhar tá vai selecionar o perfil dele vai clicar em next aí vai aparecer de novo aqui as formas com que ele foi indexada lá nos Scopes quando ele foi os artigos dele foram para Scopes às vezes aparece várias formas pode clicar deixar o primeiro ou clicar em qualquer outro clica em next o Scopes eu acho um dos mais mais fáceis ele é bem ele é bem intuitivo vão aparecer as publicações aqui ele tem uma oportunidade de rever se realmente é dele porque vai que por algum motivo já aconteceu de ter publicação aqui que não era daquele autor ele tem a oportunidade de excluir aqui tá aí se ele excluiu as demais são dele são todas dele ele vai clicar em next ele tem mais uma oportunidade de dar uma olhada se são se os artigos são dele porque seria muito chato né se por um se sem querer fosse algum artigo lá no currículo que não é dele como é que você coloca no teu currículo um artigo que não é seu aí tem um jeito de voltar se ele não é dele tem um voltar aqui se for dele você clica em next vai pedir para adicionar o e-mail se não for o e-mail que está cadastrado porque muitas vezes ele não lembra ele vai dizer que o e-mail está errado então ele coloca o e-mail que ele acha que ele mais usa ou que ele cadastrou em algum momento nos copos ou quando ele mandou o artigo era o e-mail que estava de contato dele lá ele vai colocar o e-mail dele vai confirmar este e-mail e vai clicar aqui em send author ID feito isso ele já vai clicar que é para mandar a lista de publicação dele send my publication list fazendo isso vai aparecer que a submissão dele foi concluída e que já está lá no Orkid a pessoa retorna lá para o Orkid dá um F5 e ele já vai ver todas as publicações da Scopus e aí como fonte vai aparecer como apareceu o pulmões vai aparecer a Scopus deu certo aí para quem fez? deu gente? eu acho que para mim ela é uma das mais fáceis não sei porque a Scopus estava fora do ar e a Capes também a hora que eu entrei estava fora do ar então uma professora que iria atualizar pelos Scopus ontem não deu certo e aí não tem jeito gente é problema com as bases a gente não tem domínio sobre isso tá bom? bom é a Europa PubMed Central eu acabei descobrindo alguém falando? o Darcy a Scopus assim quando a Capes às vezes não está funcionando ela vai direto pelo Google viu? está aberto de acesso é porque eu tentei e não consegui com uma professora boa dica eu acabei pelo Google vou tentar porque que nem WebSites não entra pelo Google mas eu vou tentar os Scopus eu não tentei pelo Google obrigada bom eu não fazia da Europa PubMed Central mas o professor me contou que aqui estão as publicações da Cielo então eu incluí na minha apresentação do mesmo jeito clique em trabalhos do mesmo jeito que vocês fizeram com as outras adicionar trabalho pesquisar conectar e escolhe a base Europa PubMed Central autoriza ele vai aparecer um termo de aceite de privacidade então clique em continuar aí aqui continue às vezes aparece um monte de artigo que não é da pessoa então se ela ficar escolhendo o que é dela dá muito trabalho mas quando ela clica em continuar só vai mandar o que é dela pode ficar tranquila e se já tiver lá no Orkid vai aparecer com uma taja verde em cima do artigo significa que já está lá tá então clique em continue e aí ele vai dizer quantas publicações foram lá para o seu profile tá então clique em send to Orkid e ele vai falar que deu certo e que as publicações foram lá tem uma coisa aqui como eu gerencio a conta da Luciana e da Marluce outro dia eu fui fazer para a Marluce que eu estava testando quando eu estava no meu profile dela eu fiz todo o procedimento e eu percebi que ao invés de ir para o currículo dela veio para o meu então o que eu entendi disso que se eu sou uma pessoa confiável eu não consigo gerenciar o PubMed Europa Central para a pessoa que me autorizou tem que ser o dono da conta preciso fazer mais testes mas eu acho que é isso no caso desta base tem que ser o pesquisador ou ele dá a senha dele para o secretário no caso pegar as publicações do PubMed da Europa PubMed Central né porque com como pessoa confiável eu não consegui não deu certo tá bom esses testes me contam também bom agora uma outra coisa o Bibitex então vocês clicam em adicionar trabalho conectar Bibitex esse é o formato que o Google Acadêmico lê e tem outras bases outras plataformas que leem esse formato também então como é que a gente vai fazer isso a pessoa vai entrar lá no Google Acadêmico dela né se ela tiver lógico se ela tiver lá o cadastro dela no Google Acadêmico o currículo dela lá então ela vai fazer o login dela o que eu percebi como os nossos e-mails agora são do Gmail e o Gmail é do Google todos os nossos pesquisadores tem um currículo lá ele só precisa dar alguns comandos a primeira vez que ele entrava ele vai ter que dar alguns comandos mas o que a gente tem que fazer logou lá no Google Schooler vocês estão comigo eu preciso verificar se ele está no formato bibliográfico para salvar em Bibitec onde é que eu faço isso ou eu entro aqui ele vai abrir para mim as configurações eu clico em configurações ou eu venho nessa roda dentada que também é a configuração e clico quando eu clico aqui ele vai me abrir essa tela eu marco aqui gerenciador de bibliografias mostrar links para importar citações em Bibitec porque senão ele não importa o Bibitec e aí eu não consigo mandar lá para o meu Orkid que é o formato que o Orkid lê então antes de tudo entre na configuração do Google Acadêmico aqui ou aqui e veja se está no formato Bibitec porque senão ele não consegue ler tá estão comigo tá a Meire a Meire é meu termômetro aqui ela precisa ir para eu saber se está tudo bem enfim estou logada no meu Google Acadêmico vou clicar em meu perfil minhas citações aí como eu disse como está migrando como o nosso e-mail hoje é Gmail o e-mail Unesp é Gmail ele pode ser que ele dê umas telas para a pessoa olhar e dar uns aceites continue 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 ela vai ver o nome dela daí ela clica na setinha em cima do nome dela e ela vai chegar nisso aqui tá bom quem já fez ele não faz de novo ele já vai direto para isso daqui aí ele chega nas minhas publicações eu clico em exportar bibtec que é o formato que o orc de ler eu vou escolher exportar meus trabalhos porque ele abre uma opção exportar todos os trabalhos exportar os meus trabalhos clique em exportar os meus senão ele vai mandar um monte de coisa aqui que ele pega o Google ele pega tudo que está lá na internet então ele traz aqui coisas que o professor nem lembra o pesquisador nem lembra mais ele traz congresso ele traz capítulo de livro tudo que tiver na internet que tiver o endereço provavelmente o Google pegue tá então importar os meus trabalhos quando eu fizer isso ele vai abrir um arquivo bibtec que fica com uma cara bem estranha eu tinha essa tela eu não sei porque ela sumiu aqui da minha apresentação mas ela vai ficar no formato bibtec salva no bloco de notas eu clico com o direito peço para salvar tá salvo no meu computador normalmente ela vai salvar com o título de citations se a pessoa quiser renomear e colocar o nome dela a minha dica é de salvar lá no desktop para ficar fácil depois então eu salvo no meu computador que também ele não apareceu aqui mas ele tem um lugar que está escrito marcar todos também mas não precisa se eu vier aqui pedir para ele exportar ele abre essa opção de eu mandar só os meus trabalhos do lado do título aqui tem um lugarzinho tem um lugarzinho para marcar todos os artigos marquem porque senão ele não vai abrir essa possibilidade de exportar desculpe então ó marquem os títulos aqui ele vai marcar todos e aí ele vai abrir esse exportar aí quando abre o exportar vocês clicam aqui exportar bibitec tá na hora que vocês clicarem em bibitecs ele já vai criar um arquivo lá no bloco de notas vocês clicam com o botão direito pede para salvar clica com o botão direito meire pede para salvar salvar como salva no desktop e aí ele vai criar com o título de citation se vocês quiserem mudar que às vezes vocês estão fazendo de algum professor e aí são vários você salva com o nome dele lá no desktop salvou no computador volta para o retorna lá a gente estava aqui no adicionar trabalho conectar bibitecs vocês vão escolher arquivo e vocês escolhem o que vocês salvaram lá os stations que está no desktop do computador de vocês ou onde é que vocês quiseram quiserem salvar tá quando vocês fazem isso ele traz tudo do google acadêmico para o orkid aí ele dá a possibilidade da gente salvar ou excluir arquivos porque às vezes não é nosso e trouxe então vocês vão olhar perde aí ou melhor ganha né uns minutinhos olha se realmente é tudo de vocês se for vocês cliquem em salvar tudo se não for cliquem aqui para remover para excluir aí quando você clica aqui ele abre uma telinha dizendo se realmente que você quer excluir você exclui tá para não mandar coisas que não são de vocês para o orkid que seria muito desagradável se isso acontecesse tá e tem uma coisa se o seu artigo está indexado nos copos no publos no research id como eu disse ele não duplica ele só vai aparecer fonte os do google acadêmico duplica por que que duplica porque ele entende que você está fazendo uma conexão manual e como fonte vai aparecer seu nome então fonte Rosimei Cristina tá ficou duplicado vai duplicar porque ele não é uma base integrada então ele vai duplicar e depois é melhor mandar tudo do que correr o risco de perder alguma coisa e depois lá no orkid como ele fica por ano do mais atual para o mais antigo apesar de você conseguir mudar essa configuração você classifica se você quiser mudar do mais colocar do mais antigo para o mais novo mas não faz sentido então como ele vai colocar do mais novo para o mais velho os artigos vão ficar juntos e você vai excluir então você vai ver que tem dois artigos igual o arquivo igual você exclui ele o google ele traz por exemplo se o seu artigo está em português ele traz se ele está o mesmo artigo o inglês ele traz então vai haver duplicidade depois precisa limpar lá o orkid tá para ficar clean e vocês precisam tirar as duplicidades não tem o que fazer mas de novo pegue pelo excesso mande tudo e exclua lá no orkid que é mais fácil posso continuar? vou pedir para você pode repetir a importação do arquivo posso claro vou voltar é eu deixa eu não sei aqui não tem duas televisões para eu poder acessar em tempo real então ó faça a conexão lá no google acadêmico né clique no google google acadêmico entrem lá mudem aqui para o formato bibitex é que eu falei quem é da unesp que agora tem um e-mail do gmail pode ser que ele dê alguns caminhos é para vocês clicarem para poder chegar nisso aqui e aí vocês vão dando continue né continuar vejam o nome de vocês em cima do nome de vocês tem uma setinha e o número de artigos que são de vocês cliquem nessa setinha e aí vocês vão chegar aqui nessa tela nessa tela marquem os artigos de vocês em cima ele marca tudo tá como eu não tenho o currículo lá e eu não consigo eu fico usando dos professores quando ele vem pedir ajuda eu fico dando print na tela na tela deles então eu tenho que catar um uma cobaia para eu fazer isso daí aí eu eu alimento com essas telas eu vou fazer isso e eu alimento antes de mandar para vocês com essas telas que aparecem por conta da dessa nova configuração do e-mail do gmail da unesp cgmail e como aparece aí eu prometo que eu coloco aqui só preciso de um professor cobaia para eu dar print na tela deles que é uma coisa nova também o Darcyla Oi Ana Cláudia de Aracatuba deixa eu te fazer uma pergunta isso daí você falou que a importação para o Orkid não é automático nem uma base só no research ID que aí é automático é na verdade ele se auto retroalimenta um alimento outro assim era para ser automático quando a gente autoriza o que o que eu entendia disso quando eu autorizava uma base ao integrar com o meu currículo eu entendo que ela deveria fazer isso automaticamente mas a prática tem mostrado que não é tão assim na prática a teoria é outra aliás a teoria na prática é outra então na teoria era para que toda vez que eu autorizo um Scopus por exemplo a integrar com o meu Orkid quando caísse um artigo um artigo para uma revista que tivesse indexada no Scopus ela deveria ir lá para o meu Orkid mas a prática sabe aqui o dia a dia com os nossos professores não tem mostrado isso se acontecer bom e eu volto a repetir o pesquisador precisa cuidar da vida dele então de vez em quando eu oriento que eles deem uma olhada lá no Orkid façam esses comandos porque depois que ele aprende agora que eu estou ensinando demora mas depois que a gente aprende a gente faz isso em segundos o professor chega você fala professor entra aqui clica aqui faz aqui fez depois que a gente aprende que a gente tem a prática fazer isso tudo que eu estou ensinando em três horas é bem rápido então o professor aprende que a gente está aqui capacitando a gente não tem mais como vocês também não tem a gente não tem perna para atender individual então a gente atende as dúvidas mas não tem as outras bases não tem me mostrado que é automático tem que dar esses comandos tá tá bom obrigada o repositório institucional como eu disse 905 docentes da Unesp já estão integrados já autorizaram a Unesp e o pessoal do repositório já está migrando todas as informações do repositório institucional que lê que vai nas outras bases de dados e pega por exemplo tem uma publicação na escola que o repositório vai lá e pega essa publicação né e traz para o repositório e o repositório já está alimentando o Orchid primeiramente dos docentes no futuro que a gente não sei se próximo por conta da falta de gente de funcionário é para ele fazer isso com todos os pesquisadores caiu lá no repositório institucional automaticamente passa para o Orchid mas ainda está não são de todos os pesquisadores que está acontecendo primeiro dos docentes e ainda são só 905 que já eu vou mostrar depois uma fonte que já a Unesp já está alimentando o Orchid deles está lá com o currículo do Google aberto clique em meu perfil minhas citações pode ser que esteja em inglês tá aí marca aqui do lado as suas publicações ele vai abrir o exportar clica exportar Bibitex quando eu clico em Bibitex ele vai abrir o arquivo para mim eu vou clicar com o direito salvar no meu desktop onde eu queira salvo no meu computador retorno lá no Orchid clico em adicionar trabalho conectar Bibitex a gente já estava lá escolho o arquivo que é lá o meu que salvou com o nome do citation lá no meu área de trabalho vai aparecer no Orchid assim para mim excluo o que não é meu ou salvo tudo se for tudo meu eu salvo clico em salvar tudo ele tem essa possibilidade e aí todas as minhas publicações que estavam lá no Google Acadêmico vem aqui para o Orchid bom isso aqui também me deu trabalho essa semana porque até falei com o Breno pedi um help o que que era esse tal de Archive não sei se nem se é assim eu sei que é de Archive não sei se é assim que pronuncia mas o que pouco que a gente leu que a gente conseguiu entender é que isso é uma plataforma Open Access Open Access que os pesquisadores principalmente na área da matemática da física da ciência da computação da biologia da estatística depositam os trabalhos deles não publicou em nenhuma revista eles vão e publicam nessa plataforma tá e essa plataforma a gente entrou tem vários trabalhos lá ela tá ela é bem famosa no meio então quem trabalha com essas com essas áreas se forem questionados é isso o endereço dela é esse aqui Archive.org então existe agora a possibilidade de alimentar o Orkid com esse arquivo se não se já não puxou se ele já não puxou das bases integradas se já não puxou lá do do Google Acadêmico existe esse jeito também de adicionar então é do mesmo jeito vai em adicionar trabalho clique em adicionar Archive coloque o número que a plataforma dá e que o pesquisador claro ele tem porque o artigo é dele e clique aqui tá pra adicionar pra adicionar os detalhes aí ele vai abrir essa tela tudo que estava lá já é automaticamente alimentado aqui o pesquisador não precisa fazer nada ele só confere e ele adiciona a lista tá isso é um outro jeito também também se não apareceu no Crossref não apareceu de jeito nenhum o artigo ela pode adicionar com o DOI do mesmo jeito adicionar trabalho adicionar DOI coloca o número do DOI aqui tá clica lá no ver os detalhes vê se é dele mesmo tudo concordou adiciona a lista adicionar o PubMed a PubMed ela dá um número eles chamaram aqui de PMC mas quando você entra na PubMed aparece PMD que é o número que a PubMed dá pros artigos do mesmo jeito adicionar trabalho adicionar PubMed ID coloca o número esse número que a PubMed dá vai lá em ver os detalhes ele abre a tela já toda preenchida ele puxa automaticamente lá da PubMed né aí se realmente tá certo é aquilo mesmo clica em adicionar lista igual lá nos outros tudo bem o professor olhou tem coisas que não foram de jeito nenhum nem pelo Google nem pelas bases integradas ele consegue fazer a conexão manualmente o que o que provavelmente não não está aqui capítulo de livros é apresentação de congresso tudo o que não está na internet o que não tem é endereço na internet provavelmente não não vai aparecer no Orkid precisa fazer a conexão manual tese se ele quiser colocar lá as bancas que ele participou e aí gente o Orkid como eu falei ele é muito mais limpo não tem que ficar enchendo de coisas que nem lá no Lattes que preenche isso coloca aquilo coloca quem são todos os autores daquele trabalho ele não é assim ele indica e diferente aqui no Brasil que mesmo a gente falando que participou daquilo a gente tem que ficar provando às vezes você tem que entregar o Lattes em todos os certificados para provar que realmente você fez aquilo lá fora não a cultura é outra estou ficando rouca por causa do Arco editando falar o Orkid ele indica e se você está dizendo que você participou é seu lá fora as pessoas acreditam se eu falei que eu participei de um capítulo de livro eu participei de um capítulo de livros entendeu então ele é muito mais limpo não precisa ficar enchendo um monte de informação e aí para vocês saberem e o Orkid ele comporta mais de 34 tipologias de trabalho então por exemplo eu sou escultor eu quero colocar lá que eu esculpi uma peça que ela tem X de dimensão é em 3D ela comporta várias tipologias estão lá no Orkid dá para ver quais são os trabalhos que dá para colocar aqui então ele é muito simples eu clico em o jeito que a gente estava fazendo trabalho adicionar trabalho fazer a conexão manualmente quando eu faço isso ele abre essa tela o que tem asterisco é obrigatório os demais campos eu não me preocupo tá bom eu escolho a categoria são só 4 categorias aqui publicação e tal trabalho acadêmico eu clico eu escolho se for outro eu clico o outro ele abre para mim eu coloco o tipo do trabalho o título subtítulo se houver também não é obrigatório a data da publicação aqui não precisa preencher se vocês quiserem em citação faça a referência do artigo em Vancouver porque não reconhece a BNT aqui se quiser porque não vai aparecer lá no currículo é para ficar guardado para vocês atrás do currículo de vocês foi eu vi que ele permite adicionar um título traduzido esse título traduzido ele se por exemplo for um trabalho que foi publicado em português no congresso aqui no Brasil seria o título em inglês esse trabalho ou eu coloco o título principal em inglês e coloco no título traduzido para o título original em português bom eu na minha na minha opinião se eu estou no Brasil e publiquei em português eu acho que eu colocaria em português e depois traduzido em inglês agora se ele foi publicado em inglês e eu quero e tem um título em português aí eu coloco em inglês e coloco o título traduzido em português na minha eu acho que na minha opinião é isso vocês concordam não tinha pensado mas para mim seria isso entendeu título traduzido mas ele não é acho que ele não é onde você está vendo fica logo abaixo de título como você adicionar um título traduzido então ele não ele não é obrigatório está vendo o que é obrigatório é o título aí eu coloco o que eu quiser aqui em português ou em inglês depende de como a minha publicação como foi publicado entendeu se eu quiser eu coloco mas não vai aparecer lá na frente ele vai aparecer os campos que tem asterisco eu fiz um teste uma vez de colocar de preencher a citação aqui ele não apareceu então eu acho que a gente não precisa se preocupar com detalhes eu acho que é preencher o que ele está pedindo aqui e como eu disse é uma indicação eu estou dizendo que eu às vezes eu nem é um livro eu faço parte eu escrevi um capítulo então eu vou colocar como parte aqui o livro não é meu é parte de então eu vou colocar como parte aqui não preciso colocar os outros autores não tem que ter essa preocupação então ele é bem simples preenche o que está em asterisco com as asterisco se quiser preencher as outras eu acho que não há necessidade outro dia o professor estava preocupado que não aparecia o ISBN do livro lá não aparece se ele colocar em qualquer lugar aqui não aparece não é uma uma preocupação do Orkid a preocupação é dizer quais são as suas publicações o que você publicou isso que é importante para eles lá né e é o que importa quais são as publicações do autor então muito simples sem se preocupar se quiser preencher todos os campos fique à vontade né e aí adicionalista você dá para pôr idioma dá para pôr país mas não são campos obrigatórios então adicionalista você pode colocar quantos trabalhos você quiser se quiser pegar todas as produções lá do Lattes que não vieram para cá é participação em banca congresso coloquem tá lembrando sempre se fazendo a pergunta o que é importante colocar coisas muito velhas é importante porque depois outra se eu for lá nos meus websites e eu clicar lá eu faço uma ponte com o meu Lattes então se alguém quiser ver o meu Lattes ela clica lá e vai lá para o Lattes né então é um jeito de fazer essa conexão com o Lattes tá bom do que deixar o currículo todo poluído na minha opinião e pela experiência que eu tenho tido com o Orkid tá bom então feito isso esses são os jeitos de colocar os artigos lá no Orkid e aí como eu disse pode ser que apareça duas fontes tá bom então se o seu artigo está indexado em mais de uma base de dados ele vai aparecer várias fontes aqui ó e eu posso escolher a fonte preferida excluir uma das fontes ou deixar na minha opinião eu não excluiria porque eu só excluiria os que forem do Google Acadêmico que aparece meu nome lá como fonte porque se ele está no Google e está duplicado eu excluo por quê? porque é até bom às vezes o pesquisador quer saber onde é que o artigo dele está indexado ele consegue saber aqui certo então eu na minha opinião eu não excluiria mas eles precisam saber que dá para excluir se quiser tá e aí como eu disse a Unesp ela já está aparecendo como fonte para alguns docentes a gente já atendeu docente aqui né que aparece fonte Universidade Estadual Paulista junto de Mesquita Filho se de repente em algum momento da minha vida eu fui lá e alimentei eu terminei meu mestrado fui lá e coloquei que eu terminei meu mestrado vai aparecer Darcila como fonte aí a Unesp vai e pega meu mestrado e traz essa informação para o Orchid e aparece a Unesp como fonte eu deixaria a Unesp que sem dúvida nenhuma ela é mais confiável que eu ela é uma fonte confiável então se o arquivo se o arquivo está duplicado eu deixo a Unesp e tiro a fonte que aparece o meu nome tá na minha opinião claro deixem a Unesp não vai aparecer para a gente ainda como pesquisador mas para o docente já está aparecendo então aparece o nome do docente como fonte e a Unesp então a minha sugestão é que vocês deixem a Unesp por ser a fonte mais confiável tá é uma coisa super importante divulguem o seu Orchid como eu falei dá para pegar o QR Code e colocar lá no painel da sua apresentação dá para eu coloquei lá no começo do meu trabalho o endereço do Orchid nas minhas apresentações como professor ou vou para algum lugar vou fazer uma apresentação eu divulgo o meu Orchid eu ao solicitar financiamento vai eu vou ter que informar dá para colocar no Facebook que eu coloquei para fazer uma graça nas assinaturas de e-mail vocês vão lá em configurações lá do Google coloca na assinatura de e-mail ou o endereço ou o código QR Code se você tem uma página pessoal pega esse HTML ou o endereço coloca lá daí eu vou ter que informar não vai ter jeito para as revistas que pedem na hora da submissão entre outros então divulguem o Orchid de vocês e aí teve gente que não conseguiu ler o QR Code o QR Code mas quem tem celular mais potente baixou o app do leitor do QR Code a pessoa vai chegar no seu pôster vai chegar na sua apresentação vai colocar lá na frente e vai ver todo o seu currículo tá quando a gente submete para uma revista é com essa carinha que vai aparecer vai aparecer o nome do pesquisador na frente o íconezinho do Orchid então quando clica aqui vai abrir e aí o que a gente fala aqui seria muito desagradável um pesquisador mandar para uma revista bem conceituada com um fator de impacto alto e aí o pesquisador está lá em qualquer lugar do mundo clica aparece só o e-mail só o nome do professor do pesquisador vazio é bem desagradável então a gente está fazendo uma campanha aqui nós queremos que 100% do campus tenha um currículo Orchid tenha esse currículo atualizado nós demos cursos e se não fosse importante as outras universidades não fariam tanto lobby porque a gente recebe e-mails ó pulano universidade tal capacitou mil tem sei lá 15 mil pesquisador com cadastro no Orchid porque isso dá visibilidade para a instituição e a gente não vai mais perder citação a gente não vai mais perder ranking então nós bibliotecários principalmente temos que conscientizar os nossos pesquisadores da importância tá para não perder publicação para que seja a publicação dele tenha visibilidade e para que a nossa universidade tenha visibilidade então nós precisamos capacitar os nossos pesquisadores eu estou à disposição se precisar ir em loco aceito convites eu vou tá se a gente precisar repetir se tiver dúvida eu estou à disposição da rede espero de coração aqui as referências né que me ajudou a construir essa apresentação Sueli Armando A Sula agradeço imensamente ela foi uma mestra para mim eu aprendi muito com ela e toda vez que eu tenho dúvida eu peço a ela então a gente troca informações quando ela não sabe quando eu não sei quero trocar com vocês também alguma coisa que eu não falei e que vocês saibam se puderem contribuir eu agradeço né esse é meu contato se quiser mandar e-mail para mim ou me ligar agradeço a oportunidade espero ter sido clara se tiver dúvida se tiver pergunta pela URL estou à disposição com a gente eu acho que não é só